Olá, muito bom dia meu amigo, minha amiga, que bom ter você nessa manhã de domingo, hoje dia 23 de julho de 2023. E olha só, fica juntinho com a gente que porque hoje tem muita oportunidade, viu, de custos, tem aquela moda com receita e tem muito mais. Olha só o que a gente preparou pra você. Corpo de Bombeiros alerta produtores rurais sobre a importância das medidas para evitar que plantações e animais sejam atingidos pelas queimadas nesta época do ano. Crédito Rural. Especialistas explicam como ter acesso ao crédito e a melhor forma de investir os recursos disponíveis no Plano Safra. E uma pesquisa inovadora. Embrapa desenvolve clonagem de mudas de Baru. E gente, claro, domingo é dia de receita e olha só, a gente vai trazer dicas para preparar uma deliciosa costelinha suína acompanhada de mandioca e de uma boa moda sertaneja. É aquela moda que traz saudade. Então vem junto que o Agro Record começa agora. Com o início do período da seca, fazendeiros precisam redobrar os cuidados para evitar prejuízos. Os aceiros são uma alternativa para impedir que plantações e animais sejam atingidos pelo fogo. O Léo Gonçalves vai contar mais pra gente. Estamos na nossa fazenda, uma propriedade que fica na zona rural de Anápolis. O cultivo de banana é a principal atividade por aqui. São 22 hectares da variedade Prata Pacovã. E para proteger o bananal, já foi feito o aceiro. Neste caso, com a utilização de uma grade de trator. O aceiro foi feito em toda a propriedade. Então está circulando aqui essa plantação de banana. Nesse caso aqui, está correto? Sim, ele foi feito com 3 metros de largura. Foi rapado, que é a superfície onde não tem nenhum tipo de mato que pode conduzir essas chamas, que pode vir das margens da estrada, que pode jogar um cigarro, algum objeto ali que tenha uma faísca. Mas é interessante também que, além dos 3 metros do aceiro, você observa a altura da vegetação que você está protegendo. Se ela for muito alta, você tem que ter também uma área que é roçada. Ou seja, uma parte rapada, sem nenhum tipo de vegetação. E mais uma área roçada, que é aquela que diminui a altura da vegetação. Neste caso aqui, foi utilizado um espaçamento de 3 metros e feito com uma grade, com um trator. Esse aceiro tem que ser feito com a grade, pode ser com uma pá carregadeira, algo que raspe e deixe a terra crua, nua? Sim, tem que ser feito de forma que vai ficar só a terra. Mesmo que seja com um arado, vai misturar a terra com a vegetação. Depois, retira aquele excesso de vegetação que estiver seca, misturada ali, para evitar que tenha esse caminho do fogo por essa vegetação. As fazendas que estão próximas às rodovias precisam ter atenção redobrada. Materiais que possam colaborar para o início de uma queimada não faltam. Tocos de cigarro, sabugo de milho, plástico e até vidros encontramos nas margens das estradas. O aceiro tem que ser feito, inclusive, ultrapassando a cerca, para que não se queime a cerca também. E não permitir essa ligação de algum objeto que possa ser jogado pelos veículos da rodovia até a propriedade. De acordo com as estatísticas dos bombeiros de Goiás, de janeiro até agora, foram registrados 279 focos de incêndios em vegetação em todo o estado. E a preocupação dos militares aumenta com a chegada dos meses críticos, como agosto, setembro e outubro. No ano passado, foram registradas, nestes três meses críticos, 1.549 queimadas. Por isso, vai o alerta sobre a importância dos aceiros e também de ter abafadores nas propriedades. O abafador, ele retira o oxigênio da queimada para que extingua o fogo, que o fogo não continua sem o oxigênio. Então, o abafador tem essa função, retira o oxigênio. Então, não adianta você levantar muito. Primeiro que você vai cansar à toa e, segundo, quando você bate no chão, você está espalhando o oxigênio para a queimada em volta. Então, você perde energia desnecessária e ainda alimenta o fogo mais ainda. Então, você tem que abafar o fogo, não precisa levantar muito e bater nele de forma que ele vai ser abafado, vai perder o oxigênio, perdendo assim a sua chama. E o cabo tem que ter um tamanho ideal também? Sim, a distância, a gente orienta dois metros, que é a distância que você vai ficar do fogo. Porque senão você vai ter muito calor e aí você acaba perdendo muita energia. Esse aqui é um abafador que foi feito num curso dos bombeiros, ministrado para produtores rurais, trabalhadores na região de Anápolis. Que material é esse aqui, capitão? Esse aqui é uma lona, parece uma lona e ele é muito resistente. Talvez até mais resistente que algumas borrachas. Ele também serve por quê? Porque a função é que seja um material que não seja muito pesado, para evitar o desgaste de quem vai combater. E um material que também não se acabe facilmente com o fogo. Então esses dois materiais, tanto a borracha quanto a lona, ela atende também a essa função. Os ventos tendem a aumentar nesta época. Isso também colabora para o surgimento de focos de queimadas. O vento dificulta demais o combate, porque ele faz com que o fogo se espalhe rapidamente. E a mudança de direção do vento, que às vezes é constante, ela causa inclusive riscos aos combatentes do fogo. Se todo mundo unir, é possível evitar muitos incêndios florestais. E todo mundo já sabe, né? O fogo destrói a fauna e a flora. E todos saem no prejuízo. O solo sofre porque fica empobrecido. Há quem diga que tem que ter a queimada para a renovação. Isso não é verdade. O solo se empobrece com as queimadas e ele vai perdendo o seu poder de produzir. Todo o ecossistema é prejudicado nesse período. Gente, é isso mesmo. Prevenção. Todo mundo já fala aquele de velho ditado. Prevenção sempre é o melhor remédio. É justamente isso que eles estão fazendo, os produtores rurais, junto com o corpo de bombeiros, enfim, as forças policiais também. E estadual, porque quando você previne, você evita. A gente vai entrar. Já estamos num período extremamente seco, só que vai ficar muito mais seco e quente. Então, realmente prevenindo, a gente consegue evitar um prejuízo grande para os produtores. Agora, olha, como com o Plano Safra os produtores conseguem financiamento a juros menores que os do mercado? Essa é uma forma de incentivo ao homem do campo e também de aumentar a oferta de alimentos na cidade. Vamos entender melhor, então, como investir agora com o Plano Safra? Quem vai contar mais para a gente explicar é o Divino Rufino. Para tocar uma lavoura, um rebanho ou administrar uma propriedade rural, é preciso o dinheiro. O governo federal possui um programa de apoio para que bancos e instituições financeiras possam oferecer crédito com juros mais baixos para os produtores rurais. O Plano Safra. Os recursos do programa para a Safra 2023-2024 ultrapassam 441 bilhões de reais. O governo federal anunciou um aumento de 27% comparado ao ano safra anterior. Isso significa que os produtores rurais vão ter mais acesso a crédito. E a gente acredita que o crédito é um indutor do desenvolvimento. O produtor rural, a primeira coisa que ele pensa ao acordar é como ele vai tocar a safra, que área ele vai plantar, o tamanho de área, quanto vai ser soja, quanto vai ser milho, se ele vai aumentar o rebanho, aumentar fêmeas e machos na propriedade. A segunda coisa que ele pensa é como é que ele vai financiar isso, como é que ele vai tomar crédito. Então, o crédito é um ponto fundamental no planejamento financeiro do produtor rural. Só para a agricultura familiar foram destinados 77 bilhões de reais, 30% a mais do que no plano anterior. Esse aumento desse recurso nos auxilia para que cada vez mais agricultores familiares tenham acesso a esse crédito, mas também porque nós tivemos aí, em decorrência de uma pandemia, de guerra no mundo, esse aumento da parte de insumos, principalmente. Então, esse aumento do custeio da produção do agricultor familiar, realmente, com esse recurso tendo disponibilizado, ajuda ele a aumentar a sua produção. A maior parte dos alimentos produzidos no Brasil vem da agricultura familiar. Além de aumentar a oferta de comida na mesa, o Pronaf também incentiva as famílias a permanecerem no campo. Os recursos estão liberados desde o dia 1º de julho e podem ser aplicados em diversas atividades relacionadas à produção de alimentos. Esse recurso pode ser usado tanto na parte de custeio quanto na parte de investimento. Então, aí vai de acordo com a necessidade desse agricultor familiar. Na parte de investimento, pode ser usado na compra de maquinários agrícolas, que vai ajudar ele na sua produção, e na área de custeio, para a compra de insumos, na parte de adubos, de sementes, enfim, tudo aquilo que é relacionado também à sua produção. Márcio produz alface há 40 anos, no modelo de agricultura familiar. Em 2020, contratou um empréstimo via Plano Safra. O financiamento possibilitou um importante salto na produção da hortaliça. Antes, o Márcio colhia diariamente uma média de 250 unidades de alface. Hoje, são até 400 unidades por dia. Márcio, de que forma que o acesso ao crédito do Plano Safra ajudou a sua produção a aumentar? Conseguimos ampliar as nossas estufas e, com esse crédito, nós construímos mais 600 metros quadrados de área para poder fazer o plantio de alface. E, com isso, a gente ampliou e melhorou o nosso fornecimento para o cliente. Márcio só vai começar a pagar o empréstimo agora, em 2023. As parcelas vão ser diluídas ao longo de 10 anos. Com esse crédito mais barato, a gente tem mais fôlego para poder pagar, porque tem um prazo um pouco maior, e a gente não paga tão caro no custo desse crédito, porque a gente não consegue embutir esses valores do preço das verduras, né? Porque o custo é caro, mas a gente não consegue embutir todas as despesas em cima desse produto. Por isso que é muito importante, tanto o prazo quanto os juros a ser pagos. Para ter acesso ao crédito do Pronaf, o produtor deve fazer a solicitação em um banco que participa do programa de financiamento pelo Plano Safra. Ele também pode pedir ajuda no escritório ou representante da Emater, na região onde ele mora. Antes de contratar o empréstimo, Márcio procurou a Emater. Tirou dúvidas sobre juros, sobre a documentação necessária e sobre como aplicar o dinheiro. Consultoria completa e de graça. Em todos os escritórios nossos da Emater no Estado, os nossos técnicos estão preparados com todas as informações dessas linhas de créditos disponíveis, né? Que nós estamos falando aqui do Plano Safra, mas também temos até linhas próprias do Estado de Goiás, através da Goiás Fomento, que também é a nossa instituição financeira aqui do Estado. E os nossos técnicos estão realmente preparados. E a Emater, além desse auxílio de informações, nós fazemos toda a parte de execução também, fazendo o projeto para esse agricultor familiar e fazendo também o envio da documentação às instituições financeiras. Então, a Emater é conveniada com essas instituições e nós fazemos todo esse trabalho de assessoramento, de projeto e de execução desses créditos rurais. Agora chegou a hora do quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Olha, você sabia que a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás ajuda a melhorar a produção e a renda? Pois é, a gente já contou muitas histórias aqui. Mas muitos produtores não conhecem ou não têm essa iniciativa de buscar o atendimento. Por isso, os grupos da FAEG Jovem estão fazendo uma mobilização. A Carla Teixeira, que é coordenadora técnica da FAEG Jovem, está aqui com a gente e vai contar também, porque eles precisam pontuar para o concurso no final do ano. Eles estão ajudando também o produtor nesse momento a entender a ferramenta que ele tem nas mãos. Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nayara. Exatamente. Primeiro, é importante pontuar que essa mobilização faz parte de um desafio lançado para os grupos FAEG Jovem. Durante todo o ano, os mais de 180 grupos, eles trabalham atividades como liderança, sucessão familiar e empreendedorismo. E são lançadas atividades para que eles pontuem nesse concurso. Essa mobilização de produtores, ela faz parte dessas atividades e ela funciona da seguinte maneira. Os jovens, eles se reúnem com o sindicato rural da sua região, define qual a cadeia precisa de assistência nesse momento. E aí, os jovens, então, vão a campo explicando para o produtor mesmo como a importância de ter uma assistência técnica, quais são os benefícios. E, em seguida, ele cadastra esse produtor rural no aplicativo InfoSindical para que ele seja assistido por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Que legal. E é tão importante essa assistência e essa conversa também, esse tete-a-tete que os jovens estão fazendo junto com os produtores. Eu conheço várias histórias, agora, para quem está assistindo a gente, aquele produtor que não conhece a diferença que essa assistência técnica e gerencial pode fazer na vida deles, conta um pouquinho disso para a gente. Olha, a assistência técnica e gerencial do cenário, ela realmente já mudou a vida de muitos produtores. O técnico de campo, ele vai uma vez ao mês a propriedade rural e ajuda o produtor levando mudanças, melhorias que podem ser feitas na propriedade para que ele tenha mais lucro. É claro que sempre respeitando a condição do produtor no momento. Lembrando que essa assistência técnica, ela é totalmente gratuita e atualmente ela atende oito cadeias, como bovinocultura, agricultura, horticultura, entre outras. Gente, é muito importante. Você tem um técnico aí na sua fazenda e de graça. Agora, vamos ajudar os jovens, né? O grupo da FAEG Jovem, os grupos, na verdade, como que esse produtor pode se cadastrar, como que ele pode fazer parte dessa assistência técnica, dessa ação, vai até quando, Carla? Exatamente. Essa é mais uma iniciativa dos grupos FAEG Jovem, junto com o Sindicato Rural, para apoiar e valorizar o produtor. Quem ainda tiver dúvida, basta procurar o Sindicato Rural da sua cidade, que vai ser encaminhado para os grupos. e essa, para o cadastramento no desafio, ele vai até o dia 29 de setembro. É, e o site e o telefone estão aí na sua tela. Carla, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, corre, já faz, você produtor rural. Olha, a ferramenta está aqui, juntinho de você, é só chamar, que o Senar está disponível para te ajudar aí na sua propriedade. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho aqui do Agro Record, não vai sair daí, que é muito rápido, você já sabe, né? Daqui a pouco, você vai conhecer o trabalho de pesquisa da Embrapa, que desenvolveu a clonagem de mudas de barulho. Gente, é sensacional, viu? Não vai sair daí também, porque tem aquela receitinha de todo domingo. E quando tem receita, dessa vez, costelinha de porco com mandioca, tem música boa também. Olha a moda sertaneja. Sei que já é tarde, mas ainda estou na rua Aqui no Bar da Esquina, eu ia, saudade sua Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, e lembrando que você pode rever todas essas reportagens, inclusive a nossa receita, no YouTube da Record TV Goiás, está aí na sua tela. Vai lá, deixa um recadinho para a gente também. Logo que o programa acabar, ele já vai para o ar no YouTube. Você mora ou já morou no interior de Goiás? Com certeza conhece o Baru. Eu adoro, gente. A castanha tem vários benefícios e tem sido usada por chefes de cozinha para dar um sabor especial aos pratos. Mas ainda não se ouve falar de cultivo comercial da árvore do Baru. Mas isso vai ser possível a partir de uma pesquisa inovadora da Embrapa, que começou a clonar as mudinhas de Baru. Interessante, né? Vem aqui comigo acompanhar. Você já ouviu falar em propagação vegetativa ou clonagem? A técnica é feita por meio da enxertia, que é a união dos tecidos de duas plantas, que passam a formar uma única planta com duas partes. A maioria das fruteiras é muito utilizada e consiste em você adquirir materiais, clones, na verdade, dos materiais. E no nosso caso aqui é o Baruzeiro. O Baruzeiro é uma espécie nativa do Cerrado, é uma espécie arbórea nativa do Cerrado, que é muito carente em algumas informações de ordem técnica, porque ela não foi domesticada ainda. Então, a gente pensou em trazer essa técnica da enxertia para o Baruzeiro para dar suporte ao nosso programa de melhoramento aqui e com vista na domesticação do Baruzeiro. Foi usando essa técnica que pesquisadores da Embrapa conseguiram reproduzir os Baruzeiros, árvore nativa do Cerrado brasileiro, que está ameaçada por causa da extração predatória de madeira. Ela pode passar de 20 metros de altura e produz o fruto Baru, que é protegido por uma casca. Dentro, uma castanha com alto valor nutricional e um gosto que lembra o amendoim. A pesquisa foi feita aqui no viveiro da Embrapa Cerrado, em Planaltina. E os resultados surpreenderam. Isso porque a taxa de pegamento, que é quando a plantação vinga, foi superior a 50%. Mas para obter o melhor resultado, os pesquisadores precisaram testar várias técnicas. Os três tipos de enxertia são conhecidos como borbulia de placa, garfagem inglesa simples e garfagem em fenda cheia. Todas foram executadas por aqui. A enxertia, de uma maneira geral, ela é a junção de duas partes da planta, de maneira que ela se une, se funde, formando uma só. Aí ela vai continuar seu crescimento e desenvolvimento numa nova planta. Então, são dois materiais diferentes que se fundem. Aqui, praticamente, a gente tem a parte de base, de sustentação, que é a absorção de água, nutrientes, que é o que a gente chama de cavalo ou porta-enxerto. E a parte que a gente chama aqui de enxerto, que é a parte aérea, que realmente é o que é de interesse. Mas os dois, no contexto, eles são interessantes. Por quê? Porque, como vai estar unido em uma planta, então tem que ter essa sincronia, primeiro, de comunicação de vasos e de nutrientes para a parte aérea. A expectativa agora é conseguir aumentar a porcentagem de pegamento das enxertias para pelo menos 80%. A gente tem a expectativa de aumentar para 80%, né, a taxa de pegamento das enxertias, mudando algumas coisas. Como a época que a gente faz a enxertia, a gente viu que as brotações têm que estar com ramos novos, a planta adulta tem que estar com os ramos novos para a gente conseguir retirar a placa direitinho. A gente quer colocar o plástico firme, a gente viu, colocou em algumas, viu que deu um resultado muito bom. E mudar também algumas coisas do próprio garfo que a gente utiliza para fazer as enxertias. Colocar com mais gemas, umas quatro gemas, mais ou menos. E a gente vai testando e tentando aprimorar, sim. Algumas das mudas enxertadas já foram, inclusive, transportadas para um campo de integração lavoura-pecuária-floresta. A gente implantou um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta com essas mudas de baru que foram enxertadas. Então, em novembro de 2021, nós transplantamos as mudas enxertadas e elas estão se desenvolvendo muito bem. Não houve mortalidade. Foram mais de 40 plantas transplantadas nessa área e elas estão tendo um desenvolvimento muito bom. E lá a gente pode ver que são mudas que foram transplantadas através de sementes, mudas por sementes. Então, o desenvolvimento delas ainda está um pouco inferior ao desenvolvimento da muda enxertada. Mas, no caso, é porque elas também vieram 40% maiores do que as mudas por semente no momento do plantio nessa área de integração lavoura-pecuária-floresta. Hoje, os pomares de baruseiros são formados pela reprodução sexuada, ou seja, por mudas feitas a partir de sementes. Já a produção assexuada, feita por meio da propagação vegetativa, representa avanço para uma técnica ainda pouco explorada, além de auxiliar no melhoramento genético da espécie e possibilitar a multiplicação de plantas em um menor tempo. A gente teve uma surpresa que as plantas enxertadas não houve mortalidade, enquanto as plantas que vieram por meio de mudas por semente tiveram uma mortalidade de 15%, 20%. E das 44 plantas que a gente plantou desenxertadas, não houve mortalidade. O baru tem um grande potencial econômico. Isso porque a polpa do fruto pode ser consumida em natura e sua semente é usada na gastronomia nacional e internacional. Além disso, o óleo extraído da semente também tem muito valor. A árvore é linda e muito usada em paisagismo. A madeira também é resistente e durável. Por isso que o baruzeiro é considerado uma das espécies do cerrado mais promissora para cultivo. O projeto faz parte de um estudo ainda maior sobre o uso de fruteiras nativas em sistemas integrados. A gente trabalhou com diferentes espécies, baru, mangabe e pequi, e tentando integrar ela para oferecer opções ao produtor que ele possa usar essas espécies, mas não em monoculturas, com outros consórcios, com animais, com pastagens, com floresta, para oferecer opções de diversificação de produção e de renda ao agricultor. É isso, gente. O agropesquisa, a educação, é desenvolvimento. Olha só que importância dessa clonagem do baru para ele se tornar mais comercial. Porque, vou te contar, das castanhas disponíveis no mercado, a de baru é a minha preferida. Não é maravilhosa? Está sendo usada cada vez mais na culinária internacional, inclusive. E agora eu tenho certeza que vai alavancar a comercialização, deixar o baru muito mais comercial. Gente, vamos falar de oportunidade agora? Trocando de assunto para você que quer se inserir no mercado do agronegócio, tem curso de graça. Vamos lá, já pega o papel, caneta e o celular para anotar. Olha só, vamos à tela, então, porque tem curso de sobremóveis trançados com palha de milho. O curso acontece em Cocalzinho de Goiás, nos dias 25 a 28 de julho. Mais informações no Sindicato Rural de Cocalzinho, o telefone está aí na sua tela. Tem mais oportunidades. Tem curso de plantas medicinais em Caiapônia. Esse curso acontece de 25 a 28 também de julho. Mais informações no Sindicato Rural de Caiapônia. O telefone aqui, ó. Na sua tela já tira uma foto. E tem mais curso. Dessa vez, tem curso à distância. O curso é de produção de uvas no Cerrado Goiano. É um EAD, né? A carga horária desse curso é de 20 horas. Mais informações, ó. No EAD.senargeo.org.br. Vai lá e agarra uma dessas oportunidades. Eu tenho certeza que logo você vai estar ganhando muito dinheiro no mercado do agronegócio. Só lembrando que tem muito mais cursos, tá, gente? Totalmente de graça. Mais informações para outros cursos é só acessar o site. SistemaFAEG.com.br barra Senar. Vai lá que eu vou ficar torcendo por você. Agora eu tenho um recadinho para você. Gente, deixa eu falar para você sobre a melhor picape que você vai encontrar. Já sabe qual que é, né? Ela está aqui, ó. A nova Nissan Frontier. São muitos itens de séries exclusivos que você não encontra em nenhuma outra. Só ela tem, por exemplo, a exclusiva suspensão traseira Multilink. Uma tecnologia japonesa de ponta que faz qualquer terreno extremo parecer um tapete. Que mais tem? Tem muito mais. Com a nova Nissan Frontier, até as ofertas são desenhadas para fazer mais. Você pode garantir hoje a sua nova Nissan bonitona. Igual essa aqui que está na tela, ó. Na versão ataque, a partir de R$ 219.990, mais taxa zero. Em toda a linha, não é demais? Quer um conselho meu? Eu vou te dar, viu? Passa agora mesmo na concessionária Nissan mais pertinho de você. Garanta logo essas condições especiais. Essa oferta é por tempo limitado, viu? Então corra! Nova Nissan Frontier desenhada para fazer mais. E uma equipe da Agrodefesa está percorrendo a região do Rio Araguaia para fazer um trabalho educativo sobre identificação de casos de gripe aviária. As equipes orientam moradores e turistas sobre a importância de evitar a entrada da doença no Estado. Além de informar os casos suspeitos, a população pode ajudar tomando os cuidados necessários para evitar transmissão da gripe aviária. O gerente de sanidade animal da Agrodefesa dá mais detalhes para a gente. Vamos ouvir ele. Então a Agrodefesa está realizando a ação para a sensibilização de todos os turistas que estão participando da temporada do Araguaia esse ano. Com vistas à notificação de qualquer suspeita de influência aviária em aves silvestres. Então nós temos na região, seja em Aragarças, em Aruanã, em Luiz Alves, uma equipe da Agrodefesa realizando esse processo educativo com entrega de folders e panfletos para orientação quanto à identificação da ave doente e notificação agrodefesa. Uma vez a agrodefesa sendo notificada da ocorrência de qualquer suspeita de doença, nessas aves silvestres que estão ali, podem vir a ser identificadas nos acampamentos, nesses bancos de areia nas praias do Rio Araguaia, nós iremos fazer o atendimento devido, que a Agrodefesa faz esse atendimento no máximo em até 12 horas da notificação, para que a gente possa descartar ou confirmar qualquer suspeita de síndrome respiratória nervosa em aves. Gente, esse trabalho é muito importante, claro, que a Agrodefesa, como eu disse, conta com a colaboração das pessoas, da população de forma geral. A gente sabe os prejuízos que uma doença pode causar para a economia do país inteiro, fora para a saúde da população. Por isso, sempre compre animal de procedência, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha no que vai ter no programa do Faro hoje? Hoje, três e meia da tarde. Já tô dentro! Você vai conhecer a história da Daisy, a manicure que viralizou na internet e vai ganhar uma festa surpresa. Ela vai realizar o sonho de casar com o Milton. E ainda, Mari, a catadora de recicláveis que sonha em ser modelo, vai ter a chance de receber seu primeiro cachê na profissão. Ela vai ter que encarar um desafio, olha, de modelo profissional mesmo. Hora do Faro. E amanhã, 15 para as 11 da noite. Famosos e anônimos vão te surpreender. Estreia a nova temporada de Troca de Esposa. Tá imperdível. E sabe o que tá imperdível também? O Agro Record. Não vai sair daí que a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco essa matéria me interessa muito. Na verdade, a gente vai trazer dicas para cultivar tomate em casa. Eu já tentei algumas vezes, não dei conta, viu? E também a nossa receitinha de todo domingo, viu, gente? Olha só, você vai conhecer uma família que dá um show de talento tanto na cozinha e na música sertaneja. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo e agora é aquele momento que eu adoro, porque tem a sua participação no nosso quadro Agro Responde. Gente, o João Pereira tem um pé de tomate enorme no quintal da casa dele. Isso aqui em Goiânia, viu? Ele quer saber como ter outras plantas a partir desse pé de tomate que é um sucesso de produção. Vamos ver o vídeo que ele mandou para a gente. Bom dia, pessoal do Agro Record. Eu tenho um pé de tomate aqui na minha residência em Goiânia que produz uma enormidade. Eu gostaria de saber como que eu faço para eu conseguir tirar semente. Se pode ser na semente, eu queria multiplicar essa plantação. É uma coisa fora de série. O único pé de tomate produz uma quantidade muito grande todos os dias. Beleza? Responde aí para mim, por favor. Olha, seu João, eu adoro um tomatinho cereja, viu? Que pé bonito mesmo. O Ricardo Neves, Guimarães, técnico de campo do Senar, gravou uma resposta para o senhor. Vamos ver o que ele diz, então. Tudo bom, seu João? Nós vamos responder a sua pergunta. Hoje nós estamos aqui numa área produtiva, que é comercial, aqui no sítio Videira, que tem uma plantação de tomate que pode ser um exemplo para isso que o senhor está vivenciando aí na sua propriedade. Respondendo a sua pergunta com relação ao tipo de propagação do tomate, vou mostrar duas possibilidades que existem, tá bom? Uma possibilidade que tem é o senhor cortar o tomate que tem aí, que é muito saboroso, como o senhor disse, e retirar as sementes, tá vendo? Aqui as sementinhas aqui, e colocá-las em um pedacinho de papel para elas secarem. Então o senhor pode colocá-las para secar e depois armazená-las na geladeira, depois de seca. Quando elas estiverem bem sequinhas, o senhor pode então plantar. Pode utilizar algum copinho ou bandeja, isso aí fica a critério do senhor. Depois de praticamente quatro dias elas começam a germinar, tá bom? Outra possibilidade que nós temos é de fazer o clone replicando igual a planta mãe, tá vendo? Aqui nós vamos retirar esse broto aqui da planta mãe. Aí com a lâmina, o senhor pode vir aqui e retirar o excesso de brotação. Nós recomendamos fazer esse cortezinho aqui em bisel, e depois o senhor vai poder pegar e plantar. Olha aqui, nós temos um exemplo aqui, em um local com substrato úmido, tá bom? O substrato pode ser comercial. Aí o senhor vem aqui, e o ideal é esse, que o substrato tenha bem úmido, tá bom? E você pode regar uma, duas vezes por dia. Aqui nós temos um exemplo aqui, ó, de outros clones que nós já fizemos, que vai ser idêntico à planta mãe. Então o senhor tem essas duas possibilidades, ou por semente ou por clonagem. Nossa, Ricardo, você explicou direitinho, que legal, obrigada. Seu João, entendeu aí, né? Depois manda o feedback pra gente, tá? Nossa, plantação de tomate, já tentei até no apartamento, numa mudinha, mas não pegou não. A dele tá bem bonita mesmo. Obrigada. Você faz igual o seu João, manda mensagem pra gente também, a gente lê com muito carinho, tá? Telefone, ó, tá aí na sua tela. Manda qualquer dúvida, que a nossa missão é correr atrás pra responder pra você, tá? Esse foi o nosso quadro Agro Responde. E agora vamos falar sobre as cotações do mercado agropecuário? Vamos dar uma olhada. Então a gente começa com a cotação do milho. A saca de 60 quilos está sendo cotada em cristalina a R$ 38,00, hein? Já tá aí R$ 41,25. Variação da semana positiva, 4,4% depois de sucessivas quedas, né? A gente tá se recuperando aí o milho. Vamos pra soja, então, acompanhar, então, a cotação da soja na tela. E a saca de 60 quilos está sendo cotada em caiapônia a R$ 120,00. Em Jatai, R$ 123,00. Variação da semana também positiva da soja, 2,4%. Vamos dar uma olhada na cotação do boi gordo? O preço médio da rouba à vista está sendo negociado em Anicunz a R$ 212,50. Em Porangatu, a R$ 215. A variação da semana da rouba do boi também positiva, viu, gente? 0,1%. Agora eu quero falar com você, produtor rural. Você que acompanha o AgroRecord e trabalha com o campo, sabe que precisa cuidar muito bem daquilo que cuida do seu patrimônio, as máquinas. E falando em máquinas, não poderia deixar de falar da Soma Fest, que tem mais de 50 anos de experiência e conta com tudo o que você precisa para a sua lavoura. Na Soma Fest, você também conta com assistência técnica de mecânicos treinados em fábrica, estoque e peças e lubrificantes originais, Macei Ferguson, bactericida Diesel Guard, aditivo super concentrado Diesel Pro, solução arrefecedor MF Coolant, discos e mancais de grade, baldan e muito mais, gente. Faça uma visita em uma das unidades ou mande um WhatsApp para falar com o time da Soma Fest no telefone que está aparecendo aí na sua tela e também pelo WhatsApp que eu vou te falar agora. É o 629-9251-3818. Soma Fest, quem é do campo, conhece. E agora, bora falar de música e receita, gente? Hoje tem muita música e a receitinha é de costelinha de porco com mandioca da família Mota. Robson Mota herdou o talento do seu pai e do seu tio também, o Chico Mota e o Zé Antônio. Eles dão um show na cozinha e um show na música sertaneja. Vamos acompanhar. Oi, gente! Mais um Domingão com muita música boa e também aquela comida deliciosa e, claro, muito sertanejo também. Estou agora com os irmãos Mota. Prazer estar com vocês. E eu já vou fazer o seguinte, eu quero começar com música. Manda música boa pra gente! E lembrando o tempo de criança, vejo o bairro aonde eu me criei, o ranchinho aonde eu fui assim, vejo o rio aonde me banhei, no quintal uma grande paineira. Velho amigo aqui sempre estimei, sua sombra me sinto saudade daquela nocidade, ali muito eu brinquei. Oh, maravilha, irmãos Mota! Que delícia de música! Que delícia de música! Gente, eles são irmãos, né? Seu Zé? Seu Chico e vocês, cantam há quantos anos? Ah, tem aproximadamente 60 anos. É muito tempo! É. Porque eu já tenho um pouco a mais de 60, o Zé Antônio é mais velho que eu, então aproximadamente 60, né? E esse amor pela música veio desde novinho, seu Zé? Desde criança, nós nascemos quase que cantando, né? Foi criado lá na área rural, então a gente vivia, corre pra aqui, corre pra ali e sempre cantando, né? Mas dupla mesmo assim, chegou depois já com a idadezinha maior, né? Mas fazer dupla mesmo assim em apresentar foi a partir dos anos 70. Vocês viram aí, né, gente? Talento aqui é o que não falta, tem de sobra. Obrigada, viu, seu Zé? Obrigada, seu Chico. Agora, a gente vai continuar conversando aqui, né, Robson? Porque o Robson, depois de contar um pouquinho mais pra gente sobre a carreira e tudo mais, vai também ali colocar a mão na massa, né? Isso, eu tô fazendo ali pra galera uma costelinha de porco à mineira. Top de mais da conta. Eita, gente, o fogo já tá ali queimando. E agora o papo continua entre eu e o Robson aqui. Ô, Robson, que legal ver a sua família junto. Você tava me falando aqui, me contando aqui nos bastidores da primeira música que você tocou com seu pai na época, seu tio, né? Conta pra gente um pouquinho. É, eu particularmente, eu acho que a minha família inteira é muito fã do Zé Rico. Nós já temos o Zé Rico, né? E foi a do Zé Rico, é duas camisas que eu acho que todo mundo conhece. É da Cima, Zé, Mocinho. Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem que você quer para viver Ah, se não posso continuar Você me encontra durante o dia E quando é noite tem que voltar Agora, você tá ali na família de músicos, né? Desde quando que eles começaram a te treinar? Ou você mesmo que virou e falou É isso que eu quero? Como que foi? Conta pra gente aqui, desde o início. A minha família, tanto do lado dos Mota e dos Arruda, também um beijão pra todo o pessoal dos Arruda, que é a dona da minha mãe, né? É todo musical. Eu tenho tios minhas que cantam em dueto, tenho o meu pai e meu tio que é dupla, todo musical. Então foi uma coisa, assim, natural. Quando me vi, como você falou, já me vi cantando. Meu pai percebeu e já logo catou na mão e já levou pra sulí, pras festas de... Pessoas que também tem esse hábito lá em Minas Gerais, o pessoal de Minas Gerais, toda a galera de Pátio, um beijão lá no Ariado, né? Na Pindaíbas, firmes, que é a nossa localidade, onde a minha avó nasceu, meu avô e tal. Aí já começou a levar pra aqueles eventos ali, de lá pra cá, os cabelos embraquearam e eu tô aí. Você acompanhava o pai e o tio nos shows? Claro, sempre. Agora, tem uma curiosidade, você tava falando aqui da dupla, hoje você canta sozinho, mas qual que era o nome da dupla? Porque, gente, é um nome diferente. Conta pra gente aqui. Acho que o pessoal vai lembrar. Era Batman e Robson. Batman e Robson. E como surgiu essa ideia na época? Do nome? Você fala? Batman. O nome de batismo dele é Batman. Entendeu? Aí o Robson foi um pulo, né? Faltam algumas letrinhas ali. Caramba! O meu é Júnior. O meu é Júnior José, né? Aí o Robson foi o que casou com o Batman. Não tinha como não ser o Robson, né? E aí, desde então, você adotou o Robson como nome artístico, né? Isso, nome artístico. Eu usei como dupla quase, acho que uns 10 anos e pouquinho, usei como dupla, então não tinha como fugir. Todo mundo me conhecia, como Robson, a galera aí, os amigos, né? Aí a gente acabou continuando com a ideia do Robson. Aí eu só acrescentei o moto também, que é bem forte. A nossa família é muito grande. Você vai ali cozinhar o que pra gente hoje? Conta. Ah, pô, o pessoal da TV não pode sentir o cheiro, mas nós aqui, ó, custeirinha de porco à mineira. Pra mim, o melhor prato que existe é a carne de porco. Então hoje a gente fez aqui custeirinha de porco à mineira. Aí tem couve de um jeito diferente. Nós não fazemos aquela couve tradicional, que você coloca água e afoga, não. A gente queima o alho com a couve picada, crua, e coloca o azeite ou com o óleo e afoga, né? Se na verdade você coloca a gordura quente, né? Com o alho queimado, o sal, e só mexe a couve, fica crocante a couve. Mas, ó, a gente vai ensinar tudo pro pessoal, viu? Eu quero saber se você realmente sabe cozinhar. Sei, com certeza. Ou é a mãezona ali que faz? Quem é? Eu posso dizer que eu aprendi a cantar com meu pai, meu tio e toda a galera, mas cozinhar foi com a minha mãe. Então vamos parar de conversa, porque eu já tô com fome. Vamos lá? Vamos lá. Vamos mostrar pro pessoal de casa costelinha mineira. Com couve, feijão, arroz, saladinha e companhia. E o trem já tá cheirando, gente. Vamos lá. Vamos lá. Gente, a comida aqui já tá cheirando. Que maravilha, viu? Eu amo essas pautas, viu? Essas pautas do agro. O Robson, conta pro pessoal de casa o que você preparou aqui hoje. Bom, a gente fez aqui uma costelinha mineira. Olha ali, ó. Que bonito que tá. Realmente tá um cheiro delicioso. E essa costelinha aí, ó, foi mais ou menos o quê? Uns 3 quilos de costela, né? A banha de porco, caipira mesmo, que a gente já tinha. E sal a gosto, pimenta se você quiser colocar um pouquinho a gosto, alho a gosto, entendeu? Só que aqui, no caso, como tá fritando fogão a lenha, a gente usa uma técnica. Que é lá de Minas Gerais, que eu aprendi. Que é o seguinte, quando você tá preparando ela, pra você saber se você fosse colocar na lata, por exemplo. Que vai guardar pra banha ficar branquinha e ela não perder. Você usaria uma outra concha que não fosse essa furada. O fogo tá lá acontecendo lá, você vê, será que tá bom? Aí você vai e pega e joga a gordura lá. Se ela passar direto, cair na madeira e fizer, shh, ainda tem água. Você tem que voltar, continuar chegando. Aí quando você olha de novo, mais ou menos já tá vermelhinha. Agora acha que lá tá legal. Aí tu tira, joga. Quando jogar e a banha, ao bater lá, ela pegar fogo, vup, direto e não for até a madeira, aí não tem mais água. Aí você pode tirar e colocar na lata, que não vai perder a tua cara. Tem como a gente fazer esse teste aqui agora? Ah, o fogo tá um pouco baixo, né, pra gente fazer isso. Não sei se vai dar certo. Vamos ver aqui. Ó lá, aumentou o fogo, ó. Pegou um pouco. Só que eu joguei um pouco atrás, mas aqui teria que chegar um pouco mais se fosse pra colocar na lata. Mas não é o caso, a gente vai degustar hoje mesmo, né? A galera de casa tá todo mundo com vontade, com água na boca, não tá? Que delícia! E tem mais aqui, viu, gente? Aqui tem o quê? A mandioquinha, né? Que aí não tem segredo, né? Pra colocar essa aqui tá muito boa, com certeza ela deve fazer nessa pressão aqui, no máximo uns 10 minutinhos ela já fica no jeito. Hoje já tá tampando aqui. Aqui o arrozinho branco também, que não pode faltar. Soltinho. Soltinho, só o ouro. Feijãozinho também. Quiabinho, mineiro. Não gosto de quiabo, não é mineiro de verdade, não é verdade? E aqui a gente abrindo aqui, deixa eu até colocar essa tampa aqui, a gente abrindo aqui tem a saladinha, o pessoal mais fit também, né? Aqui o alface com esse detalhe que a gente usa muito na cozinha mineira, que é a cebolinha, né? A cebolinha de folha. E a couve também, que como lá na costelinha, tem um segredo também. Conta o segredo da couve, gente, anota aí o segredo da couve. A gente faz o seguinte, ao lavar, higienizar, picar, a gente não coloca, por exemplo, o azeite, no caso que foi aqui o azeite, lá na panela e coloca o tempero fritar, não. A gente deixa, joga a couve aqui dentro, crua, frita o azeite com o tempero na panela e quando tiver douradinho, que vai estar o sal, o tempero lá, você coloca aqui e mexe, mistura. Aí ela tá praticamente o quê? Precozida aqui, ó. A gente chama lá em Minas e ela tá matada. Se ela comer, você vai sentir que ela vai ficar um pouco crocante. Mas assim, é bem melhor, quem não experimentar, testa fazer em casa que vocês vão adorar, não tem segredo não. Agora, Robson, vamos comer, que é a melhor parte. Vamos. Se sintam servidos, tá bom? Um beijo pra todos vocês, um beijo pra você também. Mas calma, mas calma que a gente ainda vai comer, a gente tem que deixar o pessoal de casa com um pouquinho de inveja, né não? É, então vamos, então vamos. Agora sim, família toda reunida aqui na mesa, tem aqui a mãezona, a esposa, o tio, o paizão, o amigo. Que coisa maravilhosa, né, Robson? Não, isso aqui pra mim é uma realização de um sonho, viu? Eu quero inclusive agradecer, primeiramente a Deus pela oportunidade, a vocês, o pessoal da Record toda aí. Maravilha! Agora chegou a hora de experimentar aqui. É, por favor, me dê a nossa nota, né? Eita, eu vou ter que dar nota, gente. Peguei aqui um pedacinho, olha. Vamos lá. Costelinha, menina, e aí? Costelinha. Tá bem temperadinha. Maravilhosa, macia. Bem fritinha também, né? Gente, nota mil, com certeza nota mil. Obrigada de coração. Agora, olha, a gente já tá aqui com uma comida maravilhosa. Nesse domingão lindo. Nesse domingão lindo, música sertaneja, já faltou só uma coisa pra esse dia terminar do jeito que a gente gosta. Moreira, é contigo. É contigo, Moreira. Então, vamos lá. Uh! Com chave de ouro, gente. Com o som da roça, o berrante, né? Que delícia de família. Obrigada, viu? Obrigada aí por apresentar um pouquinho da família, desse talento, tanto na cozinha quanto na música. Gente, o Agro Record vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que você sempre pode participar com a gente. Depois, o programa vai na íntegra para o YouTube. Você pode rever todas essas reportagens, inclusive a nossa receitinha. Tenha um domingo abençoado com seus amigos, com a sua família. E até o próximo domingo, uma semana de muitas notícias boas pra você. Tchau! 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 Tchau!